Música Outro ano eu vou celebrar com 60 anos passados a dizer é escudo de nosso país. No departamento de cultura, nós vamos preparar um paquete especial para a escola. Vou enfocar em geração nova, para a senhora, por conhecer a história e conhecer o símbolo nacional, muito mais meu. Música Tava até dia 27 de março de 1953 que o goberno de Aruba anunciou o decorante que organizou um concurso para chegar a um escudo para a nossa isla. É tempo aí a escorrer e o escudo apresentar para a pintora de atalir por Gerard Sökunst, Amsterdão. O goberno de Aruba arrasou dois caminhos. No primeiro roque, o escudo está partindo de quatro roque, no primeiro roque estava um solo pintado, o goberno de Aruba e o saco para o mata de aloe. E no primeiro roque estava um ser de Amanota pintado, o goberno de Aruba e o saco para o ser de Rui Berg. Assim, no dia 1955, dia 5 de novembro, o goberno a decidir para oficializar o escudo de Aruba. Um escudo tem um símbolo nacional, arrancada de um decreto gubernamental, com a que de revisar, há a passar ainda. Um escudo para um país significa união para o país, e identificação, identificar quem votar como país. Então, o escudo tem sua unificação, e o PC tem diferente parte de Aruba e o escudo, com cada um tem unificação. Dentro do quadro de a celebração de 60 anos de nosso escudo, o Departamento de Cultura está enfocando o roupa e Aruba nos Munchanã, por meio de material como o lesnascol. Dentro do paquete, nós temos um folheto, que dá uma explicação de quantidade de escudo, uma unificação, que dá parte para dentro e parte para fora. Também nós temos um plástico, um pôster, que mostra o color exacto do escudo, e também um clorplástico, que é muito mais para pintar, que tem o color exacto do escudo. e nós vamos entregar também um CD, que tem um tour e material, que também é para ser copia de ti, que também é para pintar oito. Também organizamos uma exposição para a escola, com competência de obra que tem de ver com o seu escudo, se é da pintura ou qualquer outra obra. É a exposição que toma lugar entre 20 e 30 de novembro na Rietveld Academy. e também é para pintar o seu escudo. 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 E também é para pintar o seu escudo.